Jornal da Manhã E sua mirada me ocorre de misterio Quando ela chega sempre, só perder o confort Eu volvo a ser o mesmo sem a beso A consciência me diz que não a devo querer O coração me diz que sim devo A consciência me prende quando a devo querer O coração me empurra até o certo Ao abismo de um sentimento de seus versos Quando seu ferro quer arrear o coração E a consciência não tem a razão Não valem os consejos Quando se prova do fruto do querer Quando se começa a sentir mais de uma vez Não tem mais remédio Que dar o céu e alas ao amor E fazer de o difícil o mais bello A consciência não tem mais de um sentimento de seus versos E a consciência não tem mais de um sentimento de seus versos E aí O que é isso?